Olá, juntos novamente. Dona Nina, a política pode andar junto com a religião? Pode e deve, porque naturalmente nós temos que ser seres e somos seres politizados. E se é política que vai conduzir a nação, nós não podemos estar alheios à política. Então, o religioso deve estar politizado. Isso não quer dizer que ele seja político, mas politizado sim. Um espírita pode ser candidato a um cargo na política? Pode, pode. Mas como é difícil, é muito difícil realmente, porque até no evangelho diz, não se pode servir a dois senhores, a Deus e a mamão. E a política está dentro de muita condição financeira, começando que aquele que vai trabalhar na política vai ser renumerado, claro. E você trabalhando dentro do ser religioso, você não deveria cobrar por servir a Deus e a humanidade. Então, você vai se ver profundamente dentro de desafios tremendos. Até porque, se você tem uma conduta moral elevada, você vai ter que estar sempre fugindo de uma situação. Se nós tivéssemos uma política dedicada só ao povo, às coisas boas, seria mais fácil. Mas não é o que acontece, não é? Hoje, com as mídias sociais, o trabalhador de uma casa espírita pode emitir suas convicções no grupo espírita? Pode não, desde que estas convicções sejam, por exemplo, políticas. Tem que haver respeito. Ela não vai colocar dentro da casa espírita a sua opinião partidária. Ela tem que enfocar a sua opinião dentro da codificação e dos dizeres que faz com que a casa seja dirigida. Então, ela não pode fazer da casa espírita o seu campo de divulgação, muitas vezes, daquilo que ela processa. Eu não posso levar até as minhas necessidades pessoais para usar a casa espírita. Temos que preservá-la e preservar a casa espírita da política e do meio é muito importante. Agora, instruir aqueles que frequentam a casa espírita do certo e errado é tão importante para prevenir que a pessoa que frequente a casa não seja ludibriado, porque é muito importante, em época de eleição, o candidato se aproveitar de pegar a casa espírita para adquirir votos. Ele precisa da instituição. Então, ele vai lá usar a instituição e depois a instituição fica comprometida. Então, é preciso tomar cuidado e defender a instituição, até daqueles que vão usurpar os companheiros e o voto. Podemos fazer um paralelo entre o fanático religioso e o fanático político? Ah, é uma boa comparação. O fanático nunca tem discernimento. O partido dele é melhor, o candidato dele é melhor e assim também o fanático religioso é assim. O sacerdote não tem defeito, oculta seus defeitos, o pastor não fez nada errado e do espírito faltoso não se fala. Então, são muito parecidos, sem dúvida. Tem alguma verdade no ditado? Cada povo tem o governo que merece? Tenho. E nós somos irresponsáveis por aquilo que elegemos. Em época de eleição como estamos, a nossa responsabilidade é tão grande. É por isso que nós não omitimos de falar num programa religioso sobre a necessidade de ser politizado e de ter memória e de ser realmente conhecedor de quanto vale o seu voto. Não negociar o seu voto exatamente para que depois você tenha um retorno. Não se justifica, muitas vezes, que esse retorno seja até facilidades dentro da religião. Não pode. Você deve ser politizado e escolher o melhor, não aquele que mais lhe convém. Quando votamos num candidato acreditando nas boas obras e se ele não o faz, temos parcela de culpa perante a sociedade? Tem. Você errou por ignorância ou errou por conveniência. É isso que vai ser analisado. Vai ser analisado, sem dúvida. Você sabia que ele tinha feito isso, mas aquilo de errado, o que ele era, qual é a sua conduta moral, em que ele se viu envolvido? Você sabia e votou? Então, você tem consciência. Você errou tanto quanto ele erra. Você está responsabilizado e negociou o seu voto. Agora, se você errou por ignorância, também tem responsabilidade. Por que não lê os jornais? Por que não procura saber desde quando o seu presidente eleito passado era quando não era tão alto? O que ele fazia? Como ele era na conduta moral e nos seus afazeres dentro da sociedade? Você tem que conhecer seus amigos. Por que não conhece o político também? Então, tem sim obrigações. Uma mão lava a outra. Esse é um ditado popular. Então, por que não podemos votar em um candidato se ele prometeu nos ajudar? Porque é interesse. Porque se ele ajuda desobrigadamente, ele dá e com a outra mão ele toma, você está comungando com o que ele está fazendo de errado. Porque talvez ele possa ajudar até com esse dinheiro que dá a uma instituição, a uma coisa religiosa para comprar voto, a fazer mais uma casa para que não mora na rua, a fazer mais uma coisa para que a família não esteja na rua. Porque o que ele não faz, você vai fazer. Não é da sua interesse de fazer isso. Ele tem que fazer. Para isso ele foi eleito, para que não more tanta família na rua, para que não haja tanta fome, para que as redes de esgoto e todas as redes públicas possam ser amparadas. Ele não precisa ajudar instituições, nem católicas, nem espíritas. O povo está pedindo socorro. Por que ele vem pedir para nós? Há algum interesse. Você precisa olhar isso, senão você tem tanto interesse quanto ele. Por que os governantes, enquanto povo, pensam e agem diferente? Bom, porque eles agem de uma maneira para se candidatar e para ser eleito. Depois, lá em cima, eles são eles mesmo. Aí eles vão trabalhar de acordo com as suas preferências. Por isso você tem que conhecer o candidato. O que ele é? O que ele faz? Como ele vive? Qual é a sua conduta moral? Qual é o seu passado, presente? Esse será o futuro. O passado do candidato, o presente do candidato, é o futuro candidato. Então você é culpada. Os parlamentares, na sua maioria, não são muito bem conceituados moralmente falando. Por que, apesar disso, a política fascina tanto? É uma prova que quem os elege não conheceu o passado dele. Muitas vezes um candidato se elege três, quatro vezes. Quais são o que o projeto que ele pôs em benefício daquilo, disto? Qual foi o melhor? Então, muitas vezes esse processo é porque o eleitor não acompanha o trabalho do candidato. O candidato eleito, mal eleito pela primeira vez, não teria voto na segunda. E nós vemos que há candidatos lá, há de eternos. E o que eles fizeram? Nem pelo seu lado, nem pelo outro. Então fica dando dinheiro a instituições que os elegem. Isso é que é errado. Ele tem que trabalhar pelo povo. E a instituição religiosa tem que trabalhar pela religião. O conceito de vida futura poderia trazer nova diretriz a todo dirigente público e privado? Se eles acreditassem em reencarnação todos, eles teriam mais medo. Porque o que ele faz hoje, ele pode estar acertando amanhã. Eu diria a lei da reencarnação para eles. Porque a lei da reencarnação é agora o presente e o futuro de amanhã. Nos três poderes constituídos, a mulher não é tão presente. Se fosse, faria diferença? Depende da mulher que for eleita. Porque a mulher não é um ser melhor. Ela tem astúcia muito boa. Ela poderia ser ótima na Câmara. Ela é astuta, ela é inteligente. Ela merece competir mais do que está sendo. Merece ser candidato. Mas é preciso saber que a mulher não é melhor do que o homem. Olha a conduta da mulher como ser humano também. Ela não é melhor, mas ela pode ser igual no desafio. E ela não está tendo oportunidade nesse desafio. Ela precisa ter a oportunidade em todos os poderes de ter o desafio. Ver qual é a mulher que brilha tanto quanto o homem. A sociedade como é, precisa de bons políticos. Qual seria uma boa sugestão para formá-los moralmente? É ter a vida dele exposta. Se a vida dele for exposta, isso é uma boa conduta. Meu Deus, é a biografia de qualquer coisa. É o que fala pelo ser humano. Como é que ele se conduz até hoje para ser eleito? E o que ele faz? Como ele é no lar? Como é fora do lar? Como ele é como empresário? Como ele conduz o seu dinheiro? Ele lava o dinheiro para mandar para fora? Ou aplica aqui no socorro mútuo da humanidade? Então, como empresário, quem é o melhor empresário? É preciso ser politizado. E ser politizado é isso. Olha, nós temos um desafio em estudar tanto candidato hoje, que dá um cansaço, porque é candidato e partido demais que o Brasil tem. Demais. Então, estudar esses candidatos dá até um cansaço. É preferível estudar a vida desse candidato hoje, em época de eleição, que ler o mau livro espírita. Leia. Leia o livro da vida desse deputado, desse senador, desse candidato a presidente, porque nós vamos estar dependendo deles. O espírita deve votar? Deve ter opinião própria? Deve. O espírita deve votar, sim. Enquanto ele puder votar, deve. Mas não votar isso. Absolutamente. Se eu quero fazer uma doação em dinheiro, tem o mesmo peso se eu fizer uma campanha política, um orfanato de crianças de pobres? A doação, ela tem que vir espontânea, sem que ela exija qualquer coisa. Por exemplo, quando o Chico distribuía as heranças que ganhou, ele não exigia que elas fossem para a casa espírita, em que ele trabalhava. Ele dava outras casas. Não a dele. Ele ganhava em nome dele. Mas ele nunca ficou na casa. Ele dizia que a casa que ele trabalhava não tinha nada a ver com a parte mediúnica dele. Ele trabalhava e até os direitos dos livros ele doou. Então, se quiser fazer uma doação, não precisa que ela traga favores. E isso é que é errado. Sejam os políticos ou sejam até espíritas. Na minha cidade, que valores de personalidade devo buscar para a escolha do melhor candidato? Os mesmos que nós dissemos em todas as casas, na cidade, nas curritelas pequenas, no norte do país ou no sul, nos estados mais evoluídos ou menos evoluídos, não devemos vender o voto. Não devemos trocar o voto. É votar consciente. Votar consciente. E nós temos que estar com este voto atualizado, porque nós precisamos muito de bons candidatos no Senado, na Câmara, para vereadores, em todos os três poderes. É tão importante. eles fazem nossas leis e nós dependemos das leis deles. Eles serão nossos empregados e ninguém emprega uma pessoa sem olhar seu currículo. Olhe seu currículo. Até a próxima vez e até sempre. Legenda Adriana Zanotto